E é Coríntios, 1 Coríntios, é um livro também que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele vai tratar a respeito de certas situações problemáticas, adversas, que os apóstolos do servo do Senhor estavam vivendo, a igreja daquela época estava vivendo em Coríntios, divisões, problemas, então ele traz várias mensagens a respeito da Palavra de Deus para afirmar aquele povo ali. Trata a respeito do pecado, diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 12, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar com nenhuma delas. Também vai ler lá no mesmo capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 16, verso 20, o seguinte, olha, Acaso não sabe-se que o homem que se une à prostituta ou ao seu corpo com ela? Como se diz, serão os dois de uma só carne, versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, versículo número 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, versículo 19. Acaso não sabe-se que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tem-se da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E o versículo 20, porque fostes comprados por preço, glorificai e pôs a Deus no vosso corpo. O preço aqui não foi o preço de ouro, de prata, de pérolas e preciosas, foi o preço de sangue do próprio Jesus, que viu esta terra morrer por nós e se sacrificar para nos perdoar e nos resgatar novamente para Deus. E também vai tratar lá no capítulo 11 de Coríntios, o primeiro Coríntios a respeito das instituições da seia do Senhor, fala acerca dos dons espirituais também. Então é um livro repleto com diversos ensinamentos para fundamentar a igreja daquela época e também nós na atualidade. Então, Deus te abençoe com mais esta mensagem, o que é Coríntios, e se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, comente, curta, compartilhe, viu? Que Deus te abençoe e lembre-se, Jesus está voltando, Ele está voltando, prepara-te!